Oh, baby, meu antigo sonho Sonhava que você beijava, minha boca era tão bom E ia deslizando o meu corpo e me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira De carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Oh, baby, não é mais sonho nada Em plena madrugada Você vem surgindo toda nua, linda Cabelo contra o vento Tornando seu momento Cheio de beleza e fantasia O que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Meu bem querer Baby É pra beta